MÚSICA A minha equipa da Liga Espanhola Com os jogadores da Liga Portuguesa Foi vendida Amigos Toda ela E posso-vos adiantar Muito rapidamente Todos eles Aliás, eu posso-vos ler aqui Uma série muito rápida Vocês vão gostar de ouvir isto Amigos O Silvio apontou aqui Para ter como Com notas Que pode dar jeito O Silvio tem sempre um caderno aqui E para qualquer jogo Às vezes Principalmente Para cenas de vídeos Mas nem sempre O Silvio usa um caderno E que escreve E que penso Às vezes faz bem Amigos Mas como vocês veem aqui O Silvio tem aqui Aos jogadores Se vocês me terem na pausa Certamente Vêm os jogadores todos Que o Silvio comprou E vendeu A alguns A outros Que ainda não Amigos Com o Aresma Eu tinha comprado Por 36 mil coins Vendi por 60 mil André Silva Comprei por 26 mil Vendi por 35 mil O Pepe Foi o único jogador Que o Silvio comprou Mais caro Que depois vendeu Todos os restos Deu profites Deu Deu mais dinheiro Do que aquilo Que o Silvio gastou Por isso Épico amigos Troquei de equipa Ainda fiquei com mais Coins do que Gastei nessa equipa Então é brutal Amigos Ricardo Pereira Tinha comprado Por 23 mil Coins Amigos Vendi Por 40 mil Amigos Brutal 17 mil Profite O Oblak O Oblak Tinha comprado Por 10 mil Vendi por 15 O Alba O Jordi Alba Comprei por 30 mil Vendi por 43 mil E 500 O Amelos O Amelos O Amelos Uma equipa Liga Italiana Que me custou A volta De 300 mil Coins Ou 300 capas Como normalmente O Silvio se chama E às vezes Não sei porquê Vou buscar os mil Amigos 300 capas Mas menos O Silvio se comprou Esta equipa Por menos Não chega a 290 O Silvio se meteu 300 capas Que é o número Arredondado E é mais ou menos Tendo em conta O mercado As oscilações Para não vir Ei Silvio se eu comprasse Por esse preço E agora esta carta Está mais cara E agora já não consigo Pronto amigos O Silvio se deu Assim uma margenzinha Só para vos dizer Que eu comprei Um bocadinho abaixo Dos 300 mil Das 300 capas Mas é quase Quase A rondar ali Os 300 capas Amigos Vamos começar pela baliza Um grande guarda-redes Chamado Donaruma É esse mesmo Amigos É esse mesmo O nosso Guarda-redes Donaruma Donaruma É um guarda-redes Que se ele é fã Descusa Acho que De grandes apresentações Amigos É um guarda-redes Com Que nasceu Em 99 Amigos Se ele nasceu Em 91 Ele nasceu Em 99 Imagino Que tenha 17 18 anos Se ele 17 16 17 17 17 anos 18 anos Ok Fazem fevereiro Acho que vai fazer 18 anos Em fevereiro 25 Com o de antes Que ele faça antes Amigos Se ele faz dia 26 Ele faz dia 25 Nem de propósito Amigos Donaruma É a grande promessa Do futebol mundial Em termos de baliza E É Porventura O substituto de Buffon Na baliza italiana Daquela Na squadra azul Amigos É um grande guarda-redes Já conta 7 anos Já é o que é Estamos aqui A carta EF Há duas EFs Esta é a mais forte Amigos Costou-me 23 mil Coins E vocês agora Vão ter a noção Dos preços Porque ele vai Vos mostrar Todas as cartinhas Vamos para o nosso Defesa esquerdo Aí está ele Alexandro Amigos Ele está um pouco Mais caro que isto Se ele se comprou Não tudo Por 12 mil e 500 Mas já foi há um tempo Acho que o Alexandro Agora anda por volta Dos 15 a 6 mil Coins Ok Amigos Aqui o nosso Alexandro É um jogador Também Dispensa apresentações É um jogador Que vocês conhecem Bem do campeonato Português Ex-jogador Do Porto Amigos Vamos então Ao nosso lateral direito Bruno Pérez Exatamente Bruno Pérez What the fuck É Bruno Pérez É Bruno Pérez Estás muito bem Amigos Eu sei que há Daniel Alves Provavelmente No futuro Talvez Mas este Bruno Pérez Amigos Até vai me custar Não sei Digam-me vocês Nos comentários O que é que vocês acham Este Bruno Pérez É uma vez Amigos É uma carta Que me custou 3 mil e 500 Quais na altura Já não foi agora Já foi há um tempo Não sei se ele agora Está mais caro Se está mais barato Mas presumo que O preço anda por aí Exatamente Até mais barato que isso Mais bem baratinho que isso Amigos Vamos então A dupla de centrais Duas bestas Duas bestas Vocês vão já ver As duas Calhar não Não vão Não vão Que a Lini É o nosso Grande divedita Grande divedita Aqui no Quartete defensivo 58 mil Coins Amigos É uma carta Que também Não vale a pena Falar muito dela Amigos Estamos a falar De um dos melhores Defesas centrais Do mundo E depois A seu lado Temos um dos melhores Centrais Deste FIFA Amigos De longe Eu não conheço muito Manolas na vida real Em termos de jogador Da Roma Mas posso-vos dizer Que Manolas é Sem dúvida Um dos melhores Centrais do jogo E aqui temos A nossa defesa Por direito No futuro Trazer Daniel Alves A defesa Direita Amigos Não sei Escrevam nos comentários O que vocês acham Para médio centro Amigos Temos aqui Três jogadores Muito top Eu vou já apresentá-los Todos de uma vez Hamzik É um deles Nagolan É outro E Kedira É o nosso Terceiro Amigos Não Estava a mentir Porque Hamzik É o nosso Médio ofensivo E nós Como terceiro Médio centro Vamos ter Não Jorginho Mas sim Alain O Silvio escolheu É uma besta O Silvio joga assim Mais ou menos Exatamente O Silvio fez um Dois jogos Já com esta equipa Fiz dois jogos Com esta equipa E Amigos É um Meio campo Destruidor Completamente Kedira Muito forte Defensivamente Aliás São três jogadores Muito fortes Defensivamente Que são Tem uma qualidade Acima da média E Depois também A atacar Pensam grandes Apresentações Vocês conhecem bem Esses jogadores E se Estão atentos ao FIFA Sabem que este Alain é uma besta Dos diabos Há equipas Com Com 85 Dovral para cima Mais ou menos Com a do Silvio E depois com Alain Pelo meio Com Jorginho Também Dois jogadores Do Nápoles São muito fortes No meio campo Amigos Nossa dupla De atacantes São duas Cartas IFs O Silvio vai Já desvendá-las E são duas bestas Que o Silvio Tem grandes aspirações Uma delas é Ser o Immobile Ou Immobile Para aqueles Que se sentem Zangados com o Silvio Pela minha Má pronúncia Italiana Sei lá De onde vem Este imóvel Não sei se ele é Provenente mesmo Da Itália Mas presumo que sim 67 mil coins Amigos E este Bellotti 17 mil Foi uma carta até barata Tendo em conta Tendo em conta a sua Carta Amigos Olhem para isto 80 de pace 82 de chute 65 de passe E 82 de físico Amigos 32 de dribble Ainda tem 82 de dribble Aqui um Wigfoot Skillmoves 33 Ai ai Amigos É um jogador Uma carta top Eu acho que vai sorrir Ali lindamente Com o Silvio Immobile Que já tem grandes referências De jogos contra ele Amigos Silvio Immobile É uma grande carta Estamos a falar da carta 85 IEF Porque há uma de 83 Muita atenção a essas situações Amigos Para vocês não se badalharem Quando forem comprar Estas cartas 67 mil coins Foi o preço Desta carta Será a carta mais cara A par de Naigolan 66 Amigos Quer dizer A custa a volta de 8500 O Alan 900 coins Hamzik A volta de 24500 Temos IEF De Hamzik Temos IEF De Naigolan Eu sei que temos Amigos Só que são cartas Neste momento ainda Inalcançáveis Para o Silvio São muito Muito caras Mas no futuro Quem sabe Se se possa reforçar Esta liga italiana Se ela me vier a dar frutos Amigos Esta tática Eu sei Vocês calhar estão Silvio Estão mais mudando Esta tática Não jogas com extremos Estás habituado a isso Como é que isso vai ser Amigos Eu não sei ao certo Se vai correr Muito bem ou não O Silvio fez dois jogos Ganhei um Perdi outro Na segunda divisão Nas ligas Não deu ainda Para ter assim Uma noçãozinha Mas gostei Gostei principalmente Em termos de defensivo Muito forte E o ataque Ela está Eu estou habituado E na minha equipa Da liga inglesa Continuo E por falar na equipa Da liga inglesa É que eles estão atentos Amigos Na equipa inglesa Tem novidades épicas Que vocês vão ver O Silvio está sempre A trazer novidades Nas equipas Tem sempre melhorado E é isso Vocês têm visto Amigos Pelas cartas que me têm saído O Silvio tem Cada vez conseguido Ter mais coins E com os profits Que eu fiz Profit que eu fiz Com aqueles jogadores Amigos A venda da equipa portuguesa Eu tipo Eu mantive o investimento Na equipa inglesa Fiz algumas vendas Comprei outros jogadores Não estão os mesmos Lá estão as trocas Houve jogadores que o Silvio vendeu Topes E fui buscar outros E aqui na liga italiana Foi toda feita de nove Praticamente Tinha um outro jogador E liga portuguesa vendida Amigos Não sei Uma cambalhota aqui no marcador Que eu espero que resulte Comigo Pode ser que resulte Como vocês não sei Amigos Não se metem em aventuras Se vocês já têm boas equipas Se têm bons resultados Não se metem em inventar Isto é uma ideia Para aquele momento Tu chegas e ver Eu tenho coins Tenho duas equipas boas Mas não é aquilo que eu quero Ok Vamos tentar evoluir É o que o Silvio fez Liga portuguesa Estava boa Ok Era a liga que eu tinha Menos bons resultados Entre aspas Então Vamos vender Vamos tentar pegar outra liga E ver se a coisa corre melhor Esta O conselho do Silvio Também para vocês Pode ser que sim Amigos Vamos ver Como é que corre o último Food Champions O último fim de semana Weekend League Do ano Amigos De 2016 A ver se vocês conseguem Um bom resultado Aqui com esta liga italiana Não sei se nestes moldes Se você poderá Porventura Por exemplo Descer a Hamzik Tirar a lã Da equipa E ir buscar dois extremos Um esquerdo e um direito Por exemplo Tem Al-Sharawi Tem Quadrada Que podem fazer Com a imóvel ali no meio Acho que um 433 Que já tem assim na cabeça Com uma alternativa logo Rápida Sem ter que gastar Uma coin Que seja Porventura Vou passar a Hamzik Para cama ou não Lá está Estou aqui ainda Preso pelos detalhes Porque ainda tenho que fazer Mais alguns testes É uma equipa forte Amigos Tem estes dois aqui Malucos no banco Que podem me dar jeito Amigos Em termos de instruções A coisa é simples A coisa é simples Vocês vão passar aqui Por cima Como é que eu tenho Agora neste momento E depois Poderá vir algumas alterações Este imóvel Tem que trocar Eu tinha outro avançado E agora que tenho O imóvel Tem que trocar aqui Aliás posso já pôr Eu vou pôr ele A fugir nas costas Balance Mais ou menos isso Vou passar aqui Pelos meus Médios Amigos Pelos meus defesas Eu ainda não meti Stay back while attacking Eu preciso de apoio Tendo em conta que o Silvio Não quero muito nem pouco Regular 50 55 passos aqui Tanto na criação Como na construção de jogo Nas chances Criações de chances E na construção de jogo Cruzamentos pouco Não tenho extremos Shooting Remate Vou ter que E tenho uns jogadores Muito bons para rematar Principalmente ali Amzik E Mowgli E Belotti também Em termos de defesa Pressão Não muito baixa também Mas também não muito alta E agressividade também Mais ou menos E a abertura de equipa A largura de equipa Também não muito aberta Para não haver muito espaço Pelo menos esta é a minha ideia Que assim funciona Ok amigos Freeform E cover aqui Na parte de trás Da defesa O Silvio vai-vos trazer O resumezinho De um dos jogos Que o Silvio fez Que gravou Por isso Vocês não saiam daí É pouco É 4 ou 5 momentos Acho eu do jogo Que vocês têm para ver E só para ter uma noçãozinha Do que é que esta equipa É capaz Ok amigos Espero que tenham gostado Amigos que querem mais vídeos Como este De equipas do Silvio Equipas dicas Para vocês também Deixem comentários Com alternativas Viáveis Em termos de coins Para esta equipa O Silvio aceita sempre sugestões Isto aqui foi feito assim Um pouco A olho E tal E com o feedback Que eu tenho Adquirido Do Foot Champions As outras equipas Que têm jogado contra o Silvio Por isso Por isso Espero que vocês também Me ajudem Também com o vosso feedback Em relação aos vossos jogos Ok amigos Quanto mais conhecimento O Silvio está aqui Para tentar ajudar o máximo Pessoal Mas vocês também Me ajudarem a mim Mais eu consigo ajudar outros É assim que funciona Amigos Ok Estamos aqui Todos É uns para os outros Que assim se chama Ok amigos Espero que tenham gostado O apoio muito forte Pegando o likezão Amigos Já sabem que Se vocês não tem graça nenhuma Até a próxima E Oi Ah Trying to find a way through here, probing away. Shut up! Out in front of goal. Here's Alexandre. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Short passes, they're keeping the ball. E aí E aí Nikola Kalinic E aí 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 E aí